Aumentando o seu conhecimento e de mostrar para vocês como ligar um pisca-alerta conjugado a uma chave de seta. Então vamos lá. Partimos aqui do positivo de bateria O'Born 30 e chegamos a essa base da caixa de fusível. Essa base da caixa de fusível vai sair aqui no fusível F8. F8 então é o fusível do pisca-alerta. Entrou, saiu e vai ter continuidade aqui no marrom 1. Iremos pegar então aqui o vermelho e amarelo do pisca-alerta e iremos colocar aqui no marrom 1. Beleza, colocado aqui no marrom 1, iremos partir aqui a branco e amarelo. E esse fio então, branco e amarelo, iremos colocar aqui no azul 5. O azul 5 está jumpiado com o azul 7, para poder levar energia para o 49 do relé. Então vamos fazer o jump agora externo. Colocamos aqui no azul 7. E iremos jumpar com o vermelho 7. Para alimentar o borne 49 do relé. Agora, partimos do borne 31 da bateria, também negativo. E iremos com o negativo para a caixa. Iremos colocar no preto 8. Preto 8 é o único negativo constante da caixa. Beleza. Agora, o 49A vai sair daqui e vai chegar aqui no vermelho 4. Então vamos pegar aqui um fio jumpiado. E vamos pegar esse 49A. E levarmos aqui para a entrada da chave de seta, que seria o fio de três cores. Ou seja, preto, branco, com uma listrinha verde. Entrada da chave de seta. E ele vai sair aqui no preto e branco. Seta lá do esquerdo. E preto e verde. Seta lá do direito. Beleza. Fechamos ali. Agora o painel. O painel possui um fio aqui preto e branco. Então vamos pegar esse 49A. E vamos levar para esse fio preto e branco. Pegar o sinal intermitente para o painel. Depois temos um fio todo preto saindo do painel. E esse fio todo preto vamos levar aqui no cinza 1. Observamos que o cinza 1, ele vai pegar esse retorno aqui do azul 7. Chegar nessa base aqui e alimentar o fusivo F27. Para poder alimentar o painel. Aí vamos acionar o pisca-alerta. Opa! Antes de acionar o pisca-alerta, não podemos esquecer de colocar o relé. Vamos colocar aqui o relé de seta. Senão não tem relé de peixe. E agora observamos que temos então as amplas piscando e o painel também piscando. Porém, se eu remover o fusivo F27, o painel para de piscar. Coloquei e volto a piscar normalmente. Beleza? Qualquer dúvida, deixe o comentário no canal. Se inscreva. Deixe o like. Se acione o sininho. E obrigado!